Acabou a espera, hein? Falta muito, mas muito pouco para a próxima temporada da NBA A bola sobe a partir do dia 19 de outubro, também conhecida como a próxima terça-feira E aí é quando algumas das perguntas que todo fã de basquete vem se fazendo Desde que o Milwaukee Bucks levantou a taça da última temporada Começam a ser respondidas Muitas perguntas ainda sem resposta, mas você pode estar se perguntando aí Onde vai poder acompanhar tudo isso? Onde vai assistir aos jogos da NBA? Ah, nisso a gente pode te ajudar E é exatamente o que nós fizemos nesse vídeo que está começando agora Então se você quiser saber onde acompanhar a próxima temporada da NBA Já deixa o seu like, curte o vídeo e se liga aí A primeira pergunta que você pode estar se fazendo é em quais canais de televisão eu posso assistir os jogos da NBA Ou em quais plataformas eu posso assistir a essa próxima temporada do Melhor Basquete do Mundo? Bom, vamos por partes São três canais de televisão que tem os direitos de transmissão aqui para o Brasil Dois deles canais fechados, estou falando de Sport TV e de ESPN E também um canal de TV aberta, Rede Bandeirantes, a Band Juntos esses três canais vão transmitir 264 jogos da NBA nessa próxima temporada para o Brasil Isso claro da temporada regular, sem contar os jogos dos playoffs Mas não são só nos canais de televisão que você pode acompanhar os jogos da NBA Dá uma olhadinha só Tá aí na tela, portanto, onde nós podemos acompanhar os jogos da NBA aqui no Brasil Como já dito, na TV aberta a opção é a Band Na TV fechada, duas opções com ESPN e Sport TV E assim como na última temporada, esta plataforma aqui O YouTube também terá transmissões de jogos da NBA no canal da TNT Sports E, da mesma forma, como foi na temporada passada, também teremos transmissões na nossa vizinha Na Rochinha, através do streaming Gaulês Agora a gente vai explicar um pouquinho como vai ser a transmissão dos jogos da NBA Na ESPN e no Sport TV, os dois canais fechados, dois canais esportivos fechados A ESPN, por exemplo, tem o direito de transmissão das finais da Conferência Leste E o Sport TV é o direito das finais da Conferência Oeste Começando então pela ESPN, que vai transmitir aqui para o Brasil 117 jogos da temporada regular Mais as finais da Conferência Leste Mais a final da NBA Os jogos sempre... E aí da temporada regular, tá gente? Os jogos sempre às quartas e sextas-feiras Rodadas duplas Aos sábados, pelo menos um jogo Mas vai ter sábado que pode rolar rodada dupla também E aos domingos e segundas-feiras, vez ou outra, também vai rolar jogo na ESPN Já no Sport TV, serão 99 jogos transmitidos da temporada regular Mais as finais, como já dito, da Conferência Oeste Os jogos serão transmitidos toda segunda, terça, quinta e sábado Anotou aí? Segunda, terça, quinta e sábados E para facilitar a sua vida, a gente deixou na descrição desse vídeo O link tanto do Sport TV quanto da ESPN Com os jogos que eles vão transmitir na temporada regular Outra coisa bem legal que vai rolar nessa temporada mais uma vez É que os jogos serão transmitidos na TV aberta Isso aconteceu lá nos anos 90 Aí ficou um tempão sem, retornou recentemente Isso será mantido, teremos mais uma temporada com dois jogos por semana na tela da Band E isso a gente sabe, né? E no Brasil, muita gente não tem condições de acompanhar a TV fechada, a TV a cabo Então, dois jogos por semana da NBA na TV aberta é ponto para o basquete E não serão apenas 48 jogos da temporada regular, não As finais da Conferência Oeste e também a final da NBA Será transmitida na tela da Band na TV aberta Os jogos da temporada regular sempre nas quintas-feiras e nos domingos Agora você sabe qual é o primeiro jogo que será transmitido aqui para a TV brasileira? Não, é o atual campeão da NBA O Milwaukee Bucks enfrentando o Brooklyn Nets de Kevin Durant e James Harden As duas primeiras transmissões dessa temporada aqui para o Brasil serão do Sport TV Portanto, nós teremos no dia 19, terça-feira, às 8h30 no Sport TV 2 Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks E na sequência, às 11h da noite Golden State Warriors e Los Angeles Lakers Só jogão Pois é, a coisa já começa quente Mas quer saber? A gente vai fazer melhor ainda Para facilitar para vocês Esse é o momento que você vai dar o print na tela Não, não agora com a minha cara aqui não precisa Mas agora Quando a gente vai colocar a tela para vocês É o momento que você vai dar print nessa tela e vai salvar aí nas suas fotos favoritas Porque a gente vai passar para você agora a primeira semana de jogos da NBA Com transmissão aqui para o Brasil Se liga só Como a gente já mostrou, a primeira transmissão será de rodada dupla no Sport TV 2 Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, às 8h30 e Warriors e Lakers, às 11h Isso na terça-feira, agora dia 19 de outubro Na quarta-feira, a rodada dupla é da ESPN Com Boston Celtics e New York Knicks, às 8h30 e Denver Nuggets e Phoenix Suns, às 11h Na quinta-feira, dia 21 de outubro, teremos mais dois jogos com transmissão aqui para o Brasil Dallas Mavericks e Atlanta Hawks Esse jogo das 8h30 será transmitido TV fechada no Sport TV 2 No YouTube, no canal da TNT Sports e também no Gaules, aqui no vizinho Depois nós teremos Los Angeles Clippers e Golden State Warriors O jogo das 11h com transmissão da TV aberta pela Band E também da mesma forma no YouTube, da TNT Sports e no Gaules Na sexta-feira, dia 22, mais um dia de rodada dupla na ESPN Com o jogo das 8h30 entre Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers E o jogo das 11h entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers Sabadão, sabadão tem um jogo apenas sendo transmitido pela ESPN, às 8h30 Confronto entre Dallas Mavericks e Toronto Raptors E no domingo, dia 24 de outubro, teremos mais um jogo sendo transmitido Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers jogam às 10h30 da noite Jogo que será transmitido pela Band na TV aberta no YouTube Aqui no YouTube, pela TNT Sports e também no Gaules Deu print? Deu print? Importante, tem que guardar essa tela que passou E essa próxima aqui, já prepara para dar outro print na tela Porque essa próxima aqui, você vai dar o print, vai mandar imprimir, vai colocar junto com o cartão de Natal Não, não vai fazer isso, né? Quem manda cartão de Natal? Ninguém manda cartão de Natal mais Então faz o seguinte, você dá o print, recorta bonitinho, salva aí nos favoritos e manda no grupo da família Porque você vai mandar essa próxima foto aqui junto com a seguinte mensagem No almoço de Natal, a televisão tem dono Se liga, sábado, dia 25 de dezembro, rodada de Natal, tradição na ESPN Então os jogos começam a partir das 2h da tarde E aí você vai virar à noite assistindo jogos de basquete na ESPN Jogos da NBA Teremos às 2h, Atlanta Hawks e New York Knicks Às 4h30, Boston Celtics e Milwaukee Bucks Na sequência, Golden State Warriors e Phoenix Suns Depois, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers Que jogo, hein? Que jogo! E pra fechar, Dallas Mavericks e Utah Jazz E tem a rodada do Ano Novo, né? Que obviamente também cai no sábado, dia 1º de janeiro de 2022 Teremos dois jogos, às 8h da noite, New Orleans Pelicans E Milwaukee Bucks no Sport TV 2 E às 11h da noite, Golden State Warriors e Utah Jazz na ESPN Tá vendo só? É o Live Basketball BR facilitando a sua vida pra acompanhar a NBA Uma coisa que você deve estar se perguntando aí De ter visto essas telas, os jogos que serão transmitidos TV aberta, TV fechada, no YouTube, etc Qual time vai ter o maior número de transmissões aqui pro Brasil? Será o campeão, Milwaukee Bucks, campeão da última temporada? Será o Los Angeles Lakers, de LeBron James, Anthony Davis? E agora Russell Westbrook? Nenhum dos dois Se liga aí quem lidera esse ranking É isso aí, galera Com 39 jogos transmitidos Claro, a gente tá falando de temporada regular, né? Mas o Golden State Warriors é a franquia É o time com o maior número de transmissões aqui para o Brasil Seguido de perto aí pelo Lakers com 34 E Brooklyn Nets com 31 Em quarto lugar aparece o atual campeão O Milwaukee Bucks com 29 Seguido pelo vice-campeão O Phoenix Suns com 28 jogos sendo transmitidos Aí em sétimo lugar, que é sexto e sétimo Seria o Boston Celtics e New York Knicks Dois times com torcida gigante aqui no Brasil Com 26 jogos sendo transmitidos para o território nacional Aí segue com o Denver Nuggets e o Utah Jazz com 24 Dallas Mavericks 23, Atlanta Hawks 22, Sixers 21, Clippers 19, Portland Trailblazers 17, Miami Heat e New Orleans Pelicans 16 Chicago Bulls é o décimo quinto time com mais jogos sendo transmitidos aqui no Brasil Bulls que tem uma torcida grande também aqui no Brasil com 14 jogos Depois décimo sexto Memphis Grizzlies com 13 San Antonio Spurs é o décimo sétimo com 10 O Charlotte Hornets décimo oitavo com 8 jogos Décimo nono aparece Toronto Raptors e o Indiana Pacers 6 jogos Depois Minnesota Timberwolves e Washington Wizards com 5 Houston Rockets e OKC com 4 Detroit Pistons 3, Orlando Magic com 2 jogos E na última posição com apenas 1 jogo sendo transmitido Cleveland Cavaliers e Sacramento Kings Mais uma coisa importante galera Pra quem curte demais NBA e tem condições Existe a possibilidade de você assinar o NBA League Pass Que aí você pode acompanhar dependendo do plano né Mas você pode acompanhar todos os jogos Todos os jogos da pré-temporada você poderia ter acompanhado Você pode acompanhar toda a temporada regular Mas isso depende também do pacote pra você assinar Eu até dei uma olhada aqui e o link Tá vendo? A gente facilita a sua vida O link pra você acessar aí o site do NBA League Pass Pra ver os pacotes, ver se você consegue assinar Enfim, tá aqui na descrição desse vídeo também Mas dando uma rápida passada aqui ó O preço para assistir todos os jogos ao vivo É de R$ 399,99 Beleza? Mas se você quiser pesquisar ali outras alternativas Tem pacote até mais caro, tem pacote mais barato Tem pacote semanal, pacote mensal, pacote anual Entra lá no site do NBA League Pass O link tá na descrição desse vídeo também É isso aí galera, a gente espera ter auxiliado você Na sua busca por acompanhar mais uma temporada da NBA Temporada que promete, temporada de 75 anos da Liga Agora, se você vai acompanhar na ESPN, na Sport TV Na Band, no Gaulesa aqui na nossa plataforma vizinha No YouTube, na TNT Sports ou no NBA League Pass Isso a gente não sabe, fica a critério de cada um Agora, o pré-jogo e o pós-jogo da NBA Você sabe onde acompanhar É, exatamente aqui Live Basketball BR com duas lives, no mínimo Duas lives diárias falando do melhor basquete do mundo Falando da NBA Então se você não tá inscrito no canal Já se inscreve, ativa todas as notificações E vem com a gente E ah, claro, se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o seu like Valeu galerinha E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal E ah, claro, se você não tá inscrito no canal